Essa aula faz parte do curso completo de francês do básico ao intermediário. Acesse o link na descrição para saber mais sobre como se inscrever. Olá, sejam bem-vindos então à aula sobre lugares. Nessa primeira aula a gente vai fazer um vocabulário, construir um vocabulário e depois construir algumas frases simples usando o vocabulário lugares. Lembrando que aí no segundo módulo a gente vai ter, nas conjugações dos verbos, a gente vai usar esse vocabulário de lugares. Então, façam uma revisão após a finalização da aula e tentem construir frases usando os lugares que vocês querem ir, os que vocês gostam, os que vocês interessam, para de fato treinar esse vocabulário de lugares e conseguir usar eles no segundo módulo, tá bom? Então, vamos começar aqui com uma lista de lugares, né? Temos aqui ela dividida em dois. Então, a nossa primeira lista começa com o magazin, que é loja. Então, qualquer tipo de loja a gente vai falar magazin, magazin, magazin. Depois a gente vai ter restaurante, que é restaurant, restaurant, restaurant. Atenção, esse T no final a gente não vai pronunciar, tá bom? Restaurant. E a gente pode também encurtar e falar resto, resto, resto. Vamos lá ao resto, a gente vai no resto. Aí, nós temos o café, que pode ser usado no sentido de beber um café, né? Um café preto. Ou no sentido de ir a um café, né? Um café, uma loja de café, tipo Starbucks. Aí, nós temos o museu, que é museu. Nós temos parque, que é o parque, né? Pode ser parque, parque d'atracción, parque de criança. Pode ser qualquer tipo de parque. A gente tem o parque. Aí, temos o biblioteque, que é a biblioteca. Eglise, que é a igreja, eglise. Cinema, cinema. Atenção ao A, no fim. Cinema. Hospital, que é o hospital. Hospital, hospital. Aí, nós temos gare, que é a estação de trem. Gare, gare. E aeroport, que é o aeroporto. Tem um T também no final que não vai ser pronunciado. Aeroport, aeroport. Em seguida, na segunda parte da nossa lista, nós temos o marché, que é feira. Marché. Então, é tipo uma feira de rua mesmo, igual a gente tem no Brasil. E aí, nós temos o supermarché, que seria o mercado, né? No Brasil. A gente usa o supermercado, em português também. Mas, no geral, tudo é mercado. E aí, aqui também, mesmo se for grande ou se for pequeno, vai ser supermarché. Aí, nós temos école, que é a escola. Nós temos université, que é a universidade. Lembrando que escola é geralmente usado para ensino fundamental, colégio e tudo. E também pode ser usado para universidade privada, tá? Então, escola de comércio, por exemplo, que é escola de administração ou escola de engenheiros. Quando é universidade privada, a gente chama de escola, tá? École. École d'ingénieur. École de comércio. Aí, em seguida, nós temos plage, que é a praia. Em seguida, théâtre, que é teatro. 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 Aí, temos também o stade, que é estádio. Stade. Monument, que é monumento, né? Tipo, monumentos históricos e tal. Chateau. Chateau, que é castelo. Chateau. Chateau. Aí, temos o centre comercial, que é o shopping, né? A gente pode falar shopping em francês no sentido de fazer compras. Então, vou fazer shopping, eu vou fazer compras. Mas eu vou ao shopping não existe. A gente vai falar, eu vou ao centro comercial. E, por último, nós temos o jardin, que é o jardim. Jardin. 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 E aí, vamos começar aqui com uma frase de cada uma dessas palavras. São frases bem simples, tá? Por exemplo, J'aime faire du shopping dans ce magasin. Então, aqui, eu gosto de fazer compras. Lembra que eu acabei de falar do shopping? Fazer compras. Nesta loja, magasin. J'aime faire du shopping dans ce magasin. Eu gosto, j'aime, eu gosto, de fazer, faire, j'aime faire du shopping, compras, dans ce magasin. Nesta loja. Então, magasin, magasin, é loja. Nesta loja, dans ce magasin. Dans ce magasin. Em seguida, nós temos o restaurant, que é o restaurante. Nous allons dîner dans un bon restaurant ce soir. Nós vamos jantar em um bom restaurante hoje à noite. Nous allons, nós vamos dîner, jantar, dans un bon restaurant ce soir. Em um bom restaurante ce soir, que é hoje à noite. Então, restaurant, e a gente também pode falar resto, como eu falei antes. Em seguida, nós temos o café. Nesse caso, a gente vai ter nos dois sentidos. Je prends toujours un café le matin. Eu sempre tomo um café de manhã. Nesse caso, é um café preto, tá? Café mesmo, só café. Ou no segundo exemplo, je vais travailler dans un café. Eu vou trabalhar em um café. Pode ser que você vá trabalhar em um café ou que você vá trabalhar dentro de um café, né? Enquanto você estiver fazendo um home office, por exemplo. Em seguida, nós temos o musée. Musée, que é o museu. Nous avons visité le musée hier et c'était très intéressant. Nós visitamos o museu ontem e foi muito interessante. Então, nous avons sempre no passado, quando tiver um verbo aí na frente, né? Então, nesse caso, o verbo visitar, nous avons visité, nós visitamos, né? Para indicar que o tempo verbal é no passado. Nós visitamos o museu hier, então ontem. E c'était très intéressant. C'était très intéressant. Então, esse foi o musée, musée. Em seguida, nós temos o parc, que é o parc, né? E aí, é uma pergunta, né? Allons-nous promener dans le parc cette après-midi? Vamos dar um passeio no parc esta tarde? Em seguida, nós temos o bibliothèque, que é a bibliothèque. J'aime lire des livres à la bibliothèque. J'aime, eu gosto. Ler, ler. Des livres, estão livros. À la bibliothèque. Na bibliothèque. Então, percebe que poucas coisas mudam. No caso, lire. Em português, a gente vai usar o de ler. A gente pode falar, eu gosto ler. Mas em francês, sim. E des livres, a gente vai sempre usar nesse tipo de construção em francês. A gente não vai falar livros sozinho. Tipo, eu gosto de ler livros. Não, a gente vai falar, eu gosto de ler os livros. Seria a tradução aí. Des livres. Aí, nós vamos ter église, que é a igreja. Nous allons à l'église le dimanche pour la messe. Nós vamos à igreja, aos domingos, para a missa. Nous allons, nós vamos, à l'église, à igreja, le dimanche, aos domingos, pour la messe, para a missa. Missa. Em seguida, temos cinéma. Então, o cinema. Eu estou ansioso ou impaciente, para ver o novo filme no cinema. Então, o novo filme, ao cinema. O novo filme no cinema. Aí temos, hospital, que é hospital. Minha sœur, trabalha, trabalha, como enfermeira, como enfermeira, al'hôpital. Em seguida, temos gare, que é a estação de trem. No pronom, le train, a la gare, pour aller en vacances. Nós pegamos o trem na estação para ir, para sair de férias, né? No pronom, nós pegamos le train, o trem, a la gare, na estação, pour aller en vacances. Aí, nós temos, aeroporto, que é aeroporto. Nous devons nous rendre à l'aéroporto demain matin. Nós temos, nós devemos ir ao aeroporto cedo, amanhã de manhã. Então, cedo ali é o tôt. Tôt é cedo. Demain matin, amanhã de manhã. Demain matin. Em seguida, nós temos marché, feira. J'aime acheter des fruits e des légumes frais, ou marché. Eu gosto de comprar frutas e legumes frescos, a palavra frais é frescos, na feira, tá? Ou marché, ou marché. Aí, em seguida, temos o supermarché, que é o mercado. J'ai besoin de faire des courses au supermarché. Eu preciso fazer compras no supermercado, ou no mercado só, né? Porque não importa se é grande ou pequeno, na França, a gente vai chamar de supermarché. Então, não é necessariamente supermercado, é só a tradução de mercado, tá? Em seguida, nós temos école, escola. Mon fils va à l'école tout le jour. Meu filho vai para a escola todos os dias. Muita gente erra na pronúncia do fils, porque acha que deve ignorar o S, ou acha que está no plural, né? Meus filhos, mas não, é meu filho. Mon fils va à l'école tout le jour. Meu filho vai para a escola todos os dias. Em seguida, nós temos o université, universidade. Mon ami étudie à l'université de Paris. Meu amigo estuda na université de Paris. Mon ami étudie à l'université de Paris. Meu amigo estuda na université de Paris. Lembrando que mon ami pode ser subentendido como meu namorado também, tá? Não é necessariamente meu amigo. Quando a gente fala mon, assim, tipo meu, geralmente é no sentido de namorado, tá? Então, atenção. Em seguida, plage, que é a praia. Nous avons passé la journée à la plage hier. Nós passamos o dia na praia ontem. Nous avons passé. Então, mais uma vez, a gente tem aí o nous avons, isso aí é passé, composé. Nous avons, antes de um verbo, nesse caso, passar. Nous avons passé, nós passamos. Lembrando que no segundo módulo, vocês vão aprender mais sobre o passé composé, tá? Então, aqui a gente está passando mais rápido, mas vocês vão aprender em detalhes. Em seguida, nós temos théâtre. Théâtre. Nous allons voir une pièce de théâtre ce soir. Nós vamos assistir a uma peça de théâtre esta noite, tá? Nous allons voir. Nós vamos ver, né, uma peça de théâtre esta noite. Em seguida, nós temos stade, que é estádio. Hier soir, nous sommes allés au stade pour assister à un match de futebol. É uma frase longa, né? Ontem à noite, hier soir, nous sommes allés, nós fomos au stade pour assister à un match de futebol. Então, match é um jogo, tá? O match, o jogo de futebol, de futebol. Em seguida, nós temos monument, 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 que é o monumento. Le monument est un symbole important de la ville. O monumento é um símbolo importante da cidade, tá? La ville, a cidade. Aí temos o château, que é o castelo. Nous avons visité un magnifique château lors de notre voyage en France. Mais uma vez, a gente tem o passé composé, né? Nous avons visité. Então, toda vez que a gente tiver o nous avons antes de um verbo, nesse caso é o verbo visitar. Nous avons visité. Nós visitamos, né? O nous avons, ele está ali só para colocar o verbo visitar no passado composto. Nós visitamos um castelo magnífico durante a nossa viagem à França. Aí temos o centre commercial, que vai ser o nosso shopping, em português, né? Le centre commercial est très animé le weekend. Então, animé parece que é animado, né? Mas não é. Significa movimentado. O shopping fica muito movimentado nos fins de semana. Então, animé é mais ou menos a tradução, né? É uma tradução livre de movimentado, de ter movimento, né? Aí, por último, a gente vai ter o jardin. Jardin. Jardim. Que pode ser um jardin public, né? Um jardim público. Tem bastante na Europa. Ou pode ser o jardim da minha casa. Então, eu passo o tempo lendo no meu jardim. Eu também poderia falar Eu passo o tempo lendo no jardim público, né? Enfim, é isso. Eu espero ver vocês na próxima aula, onde a gente vai usar esse vocabulário de lugares para poder construir frases um pouco mais complexas e aprender sobre as conjugações, né? Nos tempos verbais.